Oi pessoal, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom! Eu espero que vocês estejam também. Tudo dia eu tô bom, né? Graças a Deus, porque eu tô aqui fazendo um vídeo junto com vocês. Eu fico bom, fubá. Às vezes eu não tô bom, mas eu chego aqui e fico bom. Ah, é sumir, eu tô bom. Aí eu pego o fi. Gente, eu vim hoje aqui pra testar esse negocinho, que eu não sei nem como que chama o nome, mas é de pintar cabelo. Ele veio lá no vídeo de abrindo as coisas. Se vocês não viram esse vídeo, fubá, você dá uma olhadinha aqui depois. Mas veio um monte de produto da Wish. E veio esse negócio pro meio aqui. Aliás, deixa eu agradecer, eu sei, gente, eu tenho que agradecer mesmo, porque a Wish me coloca de feliz com o tanto de gente que assistiu, e o tanto de gente que acessou o site, e o tanto de... Ai, e o tanto de as coisas que vocês fizeram lá, não sei quem ficaram mais felizes, pois vocês não aumentaram o preço das coisas que eu vou pedir na próxima vez, fubá. Daqui um tempo vocês vão ver. Ai, se vocês ajudarem, daqui a pouco vem até um carro da Wish. Imagina, um carro da China. Tomar que funcione. Porque eu não sei se vocês viram desespero lá no outro vídeo. Comprei uma panela de pressão finíssima por R$10, mas não tinha prestado atenção. A hora que eu fui ver, chegou só a borracha. Na hora eu até fiquei pensando, meu Deus, gente, será que essa panela vai vir parcelado? Quer dizer, agora vem a borracha, depois vem a tampa, depois vem o fio, daí vem a panela. Eu cheguei a pensar isso. Falei, mas não é. Engandei mesmo, fubá. Por isso que a gente tem que ler bem certinho o que a gente tá comprando. Porque imagine, vai vir um carro da Wish, só que eu vou ver. Eu tô só com a roda. Nós não merecemos isso. Mas, ó, um beijo pra todos vocês que interagiram com aquele vídeo, que foram pro site da Wish, que compartilharam com outras pessoas. Porque a Wish ficou louca de feliz. E logo, logo, nós vamos ter vídeo com as coisas mais interessantes e mais legais aqui, graças a vocês, fubá. E hoje eu vim testar isso aqui, então. Vai tá aqui o link embaixo, pra vocês verem quanto que custou. Na verdade, tem vários preços lá no site. Você tem que dar uma passeada. Mas, pra você achar, fica mais fácil. É só clicar no link aqui embaixo, meu código tá aqui embaixo também. Então, fubá, o que esse negócio promete? Pintar o cabelo de azul. Lá tem verde, tem rosa, tem vermelho, tem amarelo, tem laranjado, tem branco. Apesar que quem que quer pintar o cabelo de branco, né? Já não basta esses fios brancos que estão aparecendo aqui pro meio. Tá vindo um negócio pra não resolver isso também, fubá. Há de resolver. Mas eu peguei do azul. Eu queria ter pego várias cores. Mas como foi a primeira vez, o orçamento tava baixo, a Wish não me conhecia. Ela falava assim, quem será essa pessoa? Ela não acreditava, fubá do céu, que vocês iam arrasar lá no site. Daí eu pude pegar as coisas bem baratinho. Fui lá, humilde, buracochou. E peguei só o azul. Mas eu queria ter pego as outras cores. Mas tá bom, né, fubá? Vamos testar esse daqui. Se esse funcionar, as outras cores há de funcionar também. Porque no cabelo preto é o mais difícil de pegar, não é verdade? É a sina da gente. Já não basta ter um cabelo fácil de pegar piões. Fácil de ressecar. Cheio de caspa. Que no alisa pode passar o mantimento que for. E ainda difícil de colorir. É demais, né, pra uma pessoa. Mas vai fazer o quê, né? É a sina da gente do cabelo preto. Mas eu não quero reclamar. Não, amanhã vai que amanhece tudo branco. Imagina eu acordando com a cara da mulher do diabo veste prada. Meu Deus, mas eu dou um berro naquele quarto ali na hora de dar bom dia pra vocês. Que a Cleópatra chega e dá um pulo no túmulo, levanta e manda eu calar a boca que ela quer dormir. Que é o sono de beleza, né? Eu fico falando essas coisas. Vai que a Cleópatra aparece pra mim. Bom, vou parar de falação, Fubá, que eu já enrolei bastante. Na verdade, tô enrolando o vídeo render, né? Tem que dar 10 minutos pra ajudar na monetização minha. Tá aqui pra saber se esse negócio funciona, Fubá? Se inscreva no canal, então. Não esteja assistindo de clandestino. Se eu jogar uma praga no seu cabelo, você vai ver que jeito que vai amanhecer amanhã. Você não sabe do que eu sou capaz. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube entender que você gosta desses vídeos. Daí quem sabe eu compro mais coisa de pintar cabelo, né? Aperte o sininho também pro YouTube. Tá avisando se a gente tem vídeo novo. E vamos testar o negócio de pintar cabelo agora, Fubá do céu. Eu quero ver a Coritão estourando sangue de inveja. Bom, vamos abrir aqui, então. Na verdade, quando eu comprei, Fubá, eu achei que era maior. Porque eles colocam as fotos desse negócio grandão. Falei, meu Deus, vai dar pra pintar um cabelo de uma evangélica, né? Pra não falar crente se você xinga eu. E a hora que chegou aqui era desse tamanho. Mas pro meu cabelo tá bom. Agora eu não sei se ele renda, não sei quanto que dá. Não sei se dá pra pintar bastante. Vou tirar ele aqui, ó. Daí, Fubá, quando você compra ele, na verdade, você tem que comprar... O primeiro, você compra o pentinho e a cor. Por que que eu tô falando isso pra você? Porque dá pra abrir aqui e a cor sai. Quer dizer, era pra sair pelo menos, né? Ah, não, tá saindo. Ai, mas a gente já começa a passar vergonha agora aqui, né? Ó, parece um giz de cera. Depois, olha, escreve até na mão. Quer ver? Um coraçãozinho pra vocês. Olha que belezinha. Quem gostou, deixa um like. E daí você compra a primeira vez só o pentinho, com a corzinha que você quer. E se você compra outras cores, daí você compra só a barrinha, Fubá. Porque daí você encaixa as cores que você quer aqui, ó. A textura dele parece com giz de cera. Não tem cheiro, o dia vem com cheirinho, né? Porque vai que a gente tá com o cabelo meio sebento do dia? Tá com preguiça de lavar? Tá frio? Tá pulando o banho faz três dias já? Não, mentira. Ninguém faz isso. Faz. Faz o que eu sei que faz. Ai, eu não posso contar essa história pra você que essa história é da Alemanha. Quando a gente chegar a 500 mil inscritos, vocês me cobram que eu vou contar. Ai, não posso nem contar essa parte do banho. Bom, vamos cortar pro cabelo aqui, Fubá. Lá não fala nem com o que passa. Acho que é só passar no cabelo, né? Então eu vou passar. Ai, meu cabelo tá com uns cachos tão bonitos hoje. Eu vou passar aqui no cabelo pra ver se funciona, Fubá. Que eu sei que é isso que vocês estão esperando. Vamos passando aqui, ó. Tá pegando? Eu não tô vendo. Além de tudo, enxerga de longe, né? Vamos passar aqui, ó. Passar bem nessa franja. Parece que não tá pegando, Fubá. Vocês estão vendo alguma coisa azul? Deixa eu passar pra cá. Ué. Mas que eu não tô pegando. Será que tem que arrastar bem? Gente, vocês sabiam que eu já tive cabelo azul? Olha a foto aqui. Qualquer hora eu conto essa história do cabelo azul pra vocês. Por que que eu já tive esse cabelo azul também? Essa foto tem um porquê. Eu tive o cabelo azul por três anos na minha vida. Deixa eu chegar mais perto de vocês. Passar aqui, ó. Deixa eu puxar aqui uma mecha, Fubá. Pra poder tá esfregando bem o negócio aqui. Ó. Ai, mas não tá pegando, Fubá do céu. Ai, meu Deus. Eu tô desmascarando a Wish aqui na cara dura. Ela não vai me mandar as coisas pra mim, Fubá. Quinta Cruz já empata agora, que eu não posso mentir pra vocês também. Ai, que eu marquei e não deixa eu assistir nesse vídeo. Deixa eu passar mais passado. Ai, tá até quebrando um pedaço do negócio aqui. Peraí, deixa eu tirar o negocinho aqui. Vou esfregar aqui assim, Fubá, pra nós ver. Ah, não. Tá pegando sim, Fubá. Ai, meu Deus. Olha lá minha vestia azul. É que tem que passar, Fubá, um pouco forte. Olha lá, ó. Meu Deus. Oi, Fubá. Vou pegar essa meia certinha aqui. Não precisa carcar, mas eu não sei. Acho que... Ai, agora tá pegando. A peça virou um retame, né? Praticamente o avatar do filme. Olha lá. Oi, Fubá do céu. Ai, até bati o cotovelo. Ai, que dor, deu choque. Ai, a testa, senhor. Peraí. Deixa eu pintar bem aqui, depois nós limpa a testa. Será que é porque eu tô com creme no cabelo? Porque eu tenho que passar creme, porque se eu não passar creme, meu querido, vocês não sabem a situação que fica. Deixa eu passar bem aqui no cabelo. Esfregar bem. Ai, que lindo. Ai, gente, eu já passei tanta situação com o cabelo azul. Eu tenho que vir contar a história do cabelo azul pra vocês. Porque se eu contar nesse vídeo, vai demorar muito. Mas eu já tive cabelo azul. Tem várias fotos do cabelo azul. Ai, você não sabe o que eu já passei pra ter cabelo azul. Olha, gente do céu. Olha, e não gasta bastante, ó. Olha esse negócio aqui, eu lembrei do giz de jogar bilhar no bar. Me deu uma saudade do bar, Fubá do céu. Parece que vem até o gosto da cerveja. Seu bêbado. Ai, agora eu queria ter testado o Fubá, o rosa, queria testar o verde, o amarelo. Se vocês quiserem, eu encomendo as outras cores, Fubá, por aí vocês verem. Porque agora a wish tá finíssima comigo, né? Mas essa pegou bem. Olha lá. Tem que ir passando mecha por mecha. Nossa, olha que facinha. É só ir pintando aqui assim, ó. Na verdade, nem precisa o pentinho. Quer ver se sai da mão depois, né? Mas dá de sair. Lá também não tá escrito se sai fácil com o shampoo. Imagina, eu vou ficar quantos dias com esse negócio azul na cabeça? Ai, meu Deus, passei bem na minha entrada. É bom que daí confunde com o cabelo azul. Ai, que bonito! Ai, tô me sentindo super bem com esse cabelo azul. Gente, vocês gostariam que eu pintasse meu cabelo de alguma cor colorida, assim, azul, verde, amarelo? Diga pra mim. Eu morro de vontade de ter o cabelo colorido? A galinha pintadinha vai chegar a ficar com inveja de mim. Nossa, ninhada, o que que eu não pintei? Pera aí, Fubá. Deixa eu lavar a testa e lavar a mão. Já bora, espera aí. Tcharam! Gente, olha meu cabelo de jeito azul. Sai facinho da mão, é só passar água. Nem passei sabonete, só passei água, tira um pouco da testa também. Passei o guardanapinho aqui, ó. Mas olha o Fubá do céu de perto pra vocês verem que jeito que fica. Eu acho que se o cabelo não tiver com creme, porque o meu cabelo tá entompetado de creme. Pega mais fácil ainda, fica mais azul ainda, Fubá. O produto não gasta bastante, ó. Só gastou isso daqui, na cabeça da gente fica como se a gente tivesse passado uma daquelas espumada de cabelo. Não tem cheiro mesmo, Fubá? Olha de perto pra vocês verem que jeito que o cabelo tá azul. Eu adorei, Fubá. Vocês gostaram? Nossa! Eu quero o Viork tomar banho, né? Essa tinta não vem tudo na cara da gente. A gente fica que nem um Smurf correndo do gargamel. Quem lembra do desenho dos Smurf tá no grupo de risco. Já sabe, né? Mas olha, Fubá, eu adorei. Deixa eu trazer a luz mais perto pra vocês verem aqui. Olha só que azulão. Tô parecendo aquele cachorro azul do pica-pau. Azulão! Vai me apanhar num alce, vai? Vocês são os cachorros amarelos. Eu sou o cachorro azul. É o cachorro azul que ganhava ou era o amarelo? Eu não lembro. Ai, jude ação que eu não tinha dinheiro pra pegar as outras cores, não. Queria tanto ter pego as outras, mas quem sabe numa próxima oportunidade. Sem falar o que vocês querem ver, eu até pego. Mas acho que é melhor a gente pegar outros produtos, né? Mas eu tô me sentindo com esse cabelo azul. Pior que eu vou ter que tomar banho daqui a pouco, eu não queria tirar. Mas não tem como ficar com isso se eu dormir amanhã, amanhã, que jeito, a cama? Tudo com a mancha azul. Parece o comer chá daqueles absorventes. E tem um negócio azul no meio, credo, né? Espero que vocês tenham matado a curiosidade dos seis pra saber como que fica. Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de as coisas de cabelo, Fubá. Tem coisa de alisar, tem coisa de hidratar, tem coisa... Olha, de acabar com o cabelo, tem. Muito obrigado de novo, cara. Agradeceu seis. Ai, cara, graças ao carinho dos seis, as empresas vêm e gostam cada vez mais de fazer parceria. Não vejo a hora que a Rede Globo vier. Espero que você tenha se divertido bastante. Taca mais gente pro canal, Fubá. É muito importante que vocês tragam a gente. Quero vocês que nem formiga trabalhando. Um atrai no outro, vá trazendo assim, ó. Traga sem dó, sem piedade. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria bastante, Fubá. Sorria sempre, bem no brilho do meu cabelo azul. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.